Segunda-feira! Êêê, Judite! Tá acabando o ano! Aê, Judite! Bora longe! Dança longe! Vai derrubar a água também! Vai derrubar a água! Amila Hypert é a única que tá animada em plena segunda-feira! Seguinte! Daqui a pouco tem a Anitta ao vivo com a gente! É que ela vai participar do Balanço Geral de hoje! Daqui a pouco! Daqui a pouco! Anitta, vai Lombardi! Vai, Larissa! Eu quero ver você falar MC Larissa na cara dela! Que eu falo! E olha, atenção! Quem é o famoso que estaria disfarçando crise no casamento pra não perder contratos publicitários? É o Johnny! Ah, mas tem tanto famoso que tá assim nessa situação! Mas hoje você vai contar de um! Ele é famosão? Muito! É verdade que ele é galanzão? Galanzaço! Bonitão! Bonitão! É o Lombi? É o Lombi? Não, é o Gotino! Não! Eu não sou galanzão! Galanzão! Imagino! Gordinho gostando! Gordinho gostando! Vamos lá! Fabiola! Joelma consegue driblar Chimbinha e entra na casa em Alphaville com a ajuda de um vizinho! Você não imagina o que ela fez! Ela teve que entrar por baixo dos panos? Vocês acham que ela pulou o muro? Nada! Ela conseguiu entrar sem ninguém ver e ela não pulou o muro? É que lá tem segurança, né? Tá cheio de segurança! Ela conseguiu entrar? Conseguiu entrar e ainda postou uma foto toda feliz lá dentro comemorando! Mas ela vai ter que sair uma hora! Ah! Mas aí é que tá! A briga deles na justiça por causa desses bens aí, né? Olha aí! A Fabiola tá recheada hoje! A Fabiola vai falar de Preta Gil! Preta Gil entra em pânico durante voo e ela disse que chegou a pensar que ia morrer! Curuzes! É! Mas depois eu vou falar o que eu acho dessa história! Que eu acho que tem algum exagero aí pra aparecer! É! Mas... Eu vou contar daqui a pouco por quê! Mas que bom que nada aconteceu! Não! Claro! Isso não tenho dúvida! Que bom que nada aconteceu com ela! Olha! Fabiola, você tá falando bem da Preta? Não! Não é isso! Eu não desejo que a Preta morra! Não desejo mal pra ela! Que ela falou que tava com medo de morrer no avião! Não! Não desejo isso pra ela! Nem pra ninguém! E a Fabiola ainda vai falar de Lucas Lucco que preocupa os fãs ao revelar dependência de remédios! Disse que tem algumas síndromes! Será que o menino não tá legal? Não tá muito bem não, viu? Tadinho! A Fabiola vai contar pra todo mundo ouvir sobre... Lucas Lucco! Vamos lá, Fabiola! Vamos começar a Hora da Venenosa! Vai! Ai! Quase que ela foi do Jamel, né? Ai! Ele tá esperto, hein? Ele tá num reflexo! Não sei que eu tenho medo, às vezes, dele pegar o chapéu e dar em mim, assim! Ah, não! Uma hora eu vou dar, mesmo! Ai, Fabiola! Que violência! Fabiola, o pessoal tá chegando com a gente pra assistir a Hora da Venenosa, o momento mais descontraído da tarde aqui na televisão! Beijo, Judite! Vamos pra primeira de hoje! Paola Oliveira fez careta depois de ter sido simpática com uma fotógrafa! Como é que foi isso? Tava simpática e fez careta depois? É! A Miss Bumbum, ela é dissimulada, viu? Ela não é Miss Bumbum, Fabiola? É sim, gente! É Miss Bumbum, sim! É! Ela fez uma cara de nojo! A Miss Bumbum fez uma cara de nojo pra fotógrafa! Foi assim, ela marcou uma entrevista, aí no começo ela foi super simpática, acessível, dava risadinhas fofas na frente da fotógrafa, até beijinho, você acredita? Só que, infelizmente, ela não estava sendo verdadeira! Na hora que desligou a câmera... Não, né? Na hora que desligou a câmera, e na hora que a fotógrafa virou de costas, uma outra pessoa viu e contou pra fotógrafa, e essa informação chegou até a minha, essa nota tem no meu blog no R7, na hora que a fotógrafa virou as costas, aí ela começou a fazer uma cara de nojo, assim, cara de tédio, sabe? Careta, só porque não queria estar ali! Ela fez mais ou menos assim, ó, tá aqui assim, aham, 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 a hora que ela virou, acabou... Fez assim? É, assim! Tava assim? Ficou fazendo cara, sabe, tipo assim, ai, que preguiça! Cruzes! Tá bom! Essa é a Paola Oliveira, a Miss Bumbum! Da onde é a Paola Oliveira mesmo, Lombardi? Aqui da Zona Leste, não é? Não, não é essa não! É sim! Paola Oliveira também! Acho que é da Peia, né? Mas essa é aquela aqui, não! É, sim! Aquela é a Débora! Mas ela também é! Essa fica ali com aquela de costas lá! É, a Miss Bumbum! Tá perdoada! Tá perdoada! Só por causa da Miss Bumbum! Depois daquela foto lá, você tá perdoada! A Paola Oliveira! Não pode não! A Débora Nascimento é da Vila Matilde e a Paola é da Penha! Venha que eu sou da Penha! Zona Leste é da Belas Mulheres, hein! Opa! E belos homens também! Aqui é a CL! Dizem que ela não fala mais pro pessoal de lá, viu? É mesmo? Não dá mais muita bola! Esquece, né? O pessoal da Penha deve tá sem dormir, porque ela não tem essas origens! Tão com olheiras até aqui, assim, profundas! Sabe quem é da Penha? O Flávio Prado! Grande jornalista esportivo! O Flávio Prado trabalhou aqui na Record há muito tempo! Fabiola! O sertanejo Israel Novaes foi flagrado beijando uma moça! Só que você descobriu que ele tem namorada! Tem namorada! Então, lembra que a gente comentou que ele foi visto beijando a Vina Calmon? Sabe quem é Vina Calmon? Nunca ouviu falar! Nunca ouviu falar? Virna! É isso! Virna é do vôlei! Não, não! Vina Calmon! É do cheiro de amor! Pensei que era a vida do vôlei! Também com o cheiro de amor, os caras só podiam beijar mesmo a mulher, cara! Então, aí... Sabe onde foi? É sair lá em Salvador na gravação do novo DVD do Psirico! Sabe quem é Psirico? Não, não sei! Ai, nome! Psirico é favorito! Psirico! Aí ela... Ela... Agora, eu soube que ela... Que ele... Ele negou a informação que saiu lá no Jornal do Rio, no Jornal Dia, porque ele tem namorada, gente! Israel não faz! Mas eu acho que quem tem namorada não pode ficar beijando assim na frente dos outros, Será que era beijo técnico? Só escondido! Não era, não! Só escondido, se quiser! Não! Vocês dois... Brincadeira! Não pode nem escondido e nem na frente dos outros! Não! Se quiser fazer, que não quiser que a imprensa descubra, faz escondido, ué! Tá bom! Olha a dica, Fabiola! A dica da prestação de serviço com o Fabiola Rai! Ué, eu lembro! Olha o Psirico! Olha o Psirico! Essa música eu conheço! É assim? É assim? Ah, não sei! É assim, né? Faz! A mãozinha! Faz a mãozinha do Psirico! Ai, Lobo! Quer dizer, Dume! Próximo assunto! O ator Chay Suede, ex-rebelde, pode estar tendo uma recaída com a ex! O ex-rebelde tendo uma recaída com a ex-namorada! É, então! A Judite desmaiou aqui! Ele voltou... Não desmaia, Judite! Ele voltou... Olha o chapéuzinho da Judite, que bonitinho! Ai! Ele voltou a curtir as fotos da ex dele, que é a Manu Gavassi! Curtiu foto da ex? É! 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 E aí, o pessoal tá perguntando aí, tá comentando, tá questionando se ele não estaria em crise com a Laura Neiva! É que eles também tem namorada, né? Ele agora é a Laura Neiva! O Chay Suede também tem namorada! Igual o outro cantor que a gente falou agora, tem namorada! É! O cara tem namorada e tá curtindo foto da ex? Pode foto da ex, né gente? Se eu curtir uma foto de uma ex minha, minha mulher me bota pra fora de casa! É claro! Vem cá! Todo mundo me pergunta, eu não sei! Vocês sabem dizer? Quando tem uma mulher bonita no Facebook, nas redes sociais, o cara fica curtindo a mulher! Ele curte a mulher porque ela é bonita ou porque ele tá afim da mulher? Hummm! Tem vários motivos de curtir! Tem vários! Você pode curtir porque você gostou daquela publicação, ou porque você tava afim, já é uma dica, né? Agora, curtir foto da ex-namorada, Lombardo! Estando namorando? É! Estando namorando? Agora, Fabiola, o Chay Suede não gosta que falem que ele é ex-rebelde! Ah! Ex-rebelde, ex-rebelde, ex-rebelde! Ei, Fabiola! Vamos lá! Daniel Oliveira, o Cazuza do cinema! Grande ator! Acabou de se casar com a Sophie Charlotte, lembra? Parece que a Fabiola descobriu que ele tem medo de algo! Do que que ele tem medo, Fabiola? Dela! Ele tem medo da mulher? Tem medo dela! Ele tem pavor dela! Mas ela com essa cara de tchutchuquinha... Ah, mas é terrível! Ela é terrível! Mandona! Mandona! Terrível! Brava! Gênio forte! Com essa carinha, você acredita? Se ele curtiu uma foto da ex, então... Nossa! Ela joga as coisas dele pela janela! Então, aí, é o seguinte, tem gente lá, os amigos dele não tão reconhecendo o Daniel! Que na época da Vanessa de A, como que ele foi casado, ele dava os pulos do gato dele! Ah, é? Pulinhos do gato! Vocês entendem o que eu tô falando, né? E agora ele parou, não tá mais escapando! Ah, que legal! Fora isso, ele morre de medo de outras coisas da Sofie, sabe? Tem a ver com coisas contratuais aí... Ela mexe com alguma... Ela tem um contato muito bom aí de contratantes e ele também tem medo disso! Mas, por outro lado, é claro que ele tá gostando dela, né? Não joga fora o porquinho, Lombi! Sabe por que ele jogou fora? Porque o porquinho tava com a carinha dele, ó! Vai! Tá certo! Olha aí, ó! Como vai? Como vai? Como vai? Como vai? Vai, vai! Muito bem! Muito bem! Muito bem! Vai, Lombardi! Vai, Lombardi! Vai, Babila! Então... Quer dizer que ele tem medo da Sofie Charlotte, então? Isso! Quando ela tava grávida, né? Agora, recentemente... Ela tá grávida ainda! Ela colocou ele na parede, vamos casar, vamos casar! Ele casou! Tá tudo de bonzinho! Se casou porque gosta da mulher, vai! Não, não, não! Não tô falando que ele não casou sem gostar! Não fala que a mulher quer bater nele! Ele gosta dela, ele casou porque gosta, não tenha dúvida, mas ele tem medo dela! Os amigos estão dizendo que ele tá diferente, que ele tá morrendo de medo dela! Caçarola! Vamos lá! Póximo assunto! Lucas Lucco! Esse assunto é sério agora! Lucas Lucco preocupa os fãs ao revelar dependência de remédios! Ele, inclusive, faltou a um show! Agora, o depoimento dele eu li, Fabiola, e eu achei preocupante mesmo! Olha, sábado teve a gravação do DVD do Fernando Sorocaba em Curitiba! E ele não foi, era pra ele ir, ele não foi! Aí, entre outras coisas, ele escreveu um desabafo aí numa rede social, ele disse o seguinte, eu saí de casa ontem chorando, muito sem motivo específico, deixei meus pais preocupados! Aí, ele contou que ele tava no caminho do aeroporto, começou a chover e não existia condições de voar! Mas, além disso, não foi só por causa disso que ele não foi! Ele falou assim, olha, eu uso remédios pra conseguir voar, uso remédios pra dormir, pra acordar, pra me manter calmo, pra conseguir ficar dentro de um hotel! Eu desenvolvi síndromes, saudade acumulada, medo acumulado, trabalho acumulado... O menino tá bem estressado, né gente? É, olha... Tá precisando de uma terapia, né? Remédio pra acordar... Não, sabe o que precisa? Trabalhar menos, às vezes! Que é muito show, ele quer fazer novela, ele quer abraçar o mundo! Mesmo sendo jovem, às vezes não dá pra fazer tudo! Né? É... Ele falou que ele... Remédio pra... Pra dormir... Pra dormir, remédio pra acordar... Pra acordar, pra ficar dentro de um hotel... Agora, se ele tá dormindo, como é que ele toma remédio pra acordar? Não, é assim, ele precisa de um remédio pra dormir e depois ele deve tomar alguma coisa pra se manter acordado, alguma coisa pra dar uma levantada... Isso... Não sei que tipo de remédio que é... E remédio pra ficar dentro do avião, remédio pra ficar dentro do hotel... Acredito que talvez ele tenha... Como ele disse que ele tem síndromes, uma delas deve ser a síndrome do pânico... É... Sabe? Que você não consegue sair direito de casa... É complicado... Bom, Bate, você toma algum remedinho ou não? Eu tomo... Qual que você toma? Eu tomo um remédio pra dormir... Pra dormir? Tomo isso há 10 anos já... Já, eu me ajudo... Só esse? Durmo em média 4 horas por dia... Só esse? Só esse... Só esse... Pra acordar não... E pra... Acordo às 4 e meia da manhã... Pra acordar, não vou dormir direito... Próximo assunto... Eu entendo ele corretamente... Agora, tem que ir no médico e uma terapia faz muito bem, viu cara? Tá certo... Olha, boa recuperação pra ele, que ele consiga buscar um bom tratamento médico... Pra que ele possa ficar legal, porque é um rapaz bacana, novo... A gente brinca, mas a gente é favor da vida, a gente basta por todos eles... É verdade... Esse desabafo dele mostra que ele tá assim, né? No limite, né? E fazer isso publicamente... Me lembra, sabe quem? Gustavo... O... Nivaldo... O Nivaldo, como é? O Gustavo Lima... Gustavo Lima... É, ele também tem... Que fez um desabafo desse... Fabiola, o que que aconteceu com o humorista Dedé? Ele foi parar no hospital... O Dedé, o Dedé Santana... Foi parar... Ele foi fazer uma gravação de um filme lá no interior do Ceará... É... Aí ele começou a passar mal... Eles acham que foi forte calor... Ele começou a se sentir mal... E foi pro hospital... Foi as preces do hospital... Mas já foi liberado e tá bem... Tá aí, Dedé... Ele não se incomoda que fale Dedé igual o Didi... Então você fala o que? Didi, Didi, Didi... O Dedé gosta de ser chamado Dedé Santana... O Dedé, claro, né? É o personagem dele... Não pode renegar o passado... Pra mim o Dedé é um dos mais engraçados e talentosos dos Trapalhões... Eu também acho... Por que que o Didi não gosta de ser chamado de Didi... Sonrisal, colesterol da Silva Quadros do Estado Silva Santos? Como você lembra tudo isso? Você sabia... Você sabia, Lombardo, que o Didi não quer nem ser chamado de Renato Aragão? Por quê? Ele quer ser chamado de... Doutor Renato Aragão... Agora... Mas ele estudou aonde? Não sei lá... Fez direito... Ele é médico? Não, ele fez doutorado... Ele é médico? Ele é médico? Ele é advogado... Não, mas ele fez doutorado? Não... Não, então... Porque o certo... É bacharel em direito... Mas o certo nem advogado pode ser chamado doutor... Não, não é bacharel... É bacharel em direito... A gente chama por educação... Didi, Didi, Didi... Didi... Sem essa de doutor... Didi... No final de semana... Ah, vamos falar do jogo agora... No final de semana... A Arena Barueri foi tomada por uma verdadeira constelação de craques... Jogadores consagrados... Esportistas... E eu estava lá também para participar desse jogo beneficente... Amigos do Gotino contra Amigos do Evair... Foi muito legal a festa... Vamos ver um trechinho... O futebol em ação na Arena Barueri no fim de semana... Reuniu jogadores, ex-jogadores, artistas e convidados... Mais de 5 mil pessoas passaram pela Arena Barueri entre 9 da manhã e 2 da tarde no sábado... O sol foi um dos adversários dos participantes do jogo... A partida entre amigos do Gotino e amigos de Evair... Foi uma iniciativa para arrecadar alimentos que vão ser entregues para famílias carentes... Malcom e Arana do Corinthians... Os ex-jogadores Zé Elias, Paulo Sérgio, Rubens Cardoso, Thiago Gentil... O craque do basquete Oscar... O tenista Flávio Sareta... Times de estrelas... O técnico do time do Gotino foi o bicampeão olímpico José Roberto Guimarães... Já o técnico do time do Evair foi César Sampaio... Com quem Evair foi campeão pelo Palmeiras... Agora é só esperar o momento certo... Porque eu sei que para ele lá vai ser difícil ele fazer gol... E eu tenho certeza que o meu time vai meter vários... Não, é gostoso... Você está podendo rever os amigos... O próprio Gotino que nós nos conhecemos faz tempo... Mesmo sendo palmeirense, eu corintiano... Grande Zé... Ah, você falou Zé é corintiano... Aqui é o seguinte... O meu lema é... Todo palmeirense tem um grande amigo corintiano... Todo corintiano tem um grande amigo palmeirense, são paulino... O futebol é para diversão... Futebol é entretenimento... Com certeza, né? Ainda mais podendo ajudar, esse é o mais importante... O time do Gotino ganhou por 9 a 8... Com direito a gol do apresentador... Mas o resultado na verdade pouco importa, né? O importante mesmo foi ajudar ao próximo... Fazer uma bonita festa que agradou o público... Não importa o resultado, é o placar... O que importa é ajudar o próximo... E sair todo mundo feliz, todo mundo alegre... Ah, e o jogo deu tão certo... Que a partida do ano que vem já está marcada... Esse gol de bicicleta foi do Gabriel... Filho do Vladimir, que jogou no São Paulo... Gabriel, o Vladimir jogou no Corinthians... Uma grande festa, foi muito legal... O importante é a solidariedade, ajudar o próximo... Foi muito bacana... Muito obrigado a todos os envolvidos... Obrigado, Evair... Grande amigo... Um cara de um caráter incrível... Você leva jeito, viu, para jogar... Eu não levo nada... Mais ou menos... A televisão engorda, viu, gente? Vocês estão vendo... Olha que fofinho... Olha que fofinho... Não, não... Tira essa imagem... Isso, de longe... Mostra de longe... Engorda mesmo... Vamos falar agora... Eu fui no jogo... A Fabiola foi no casamento... Representar o Balanço Geral... Foi convidada... Um desfile de celebridades... Num casamento que deu o que falar... A atriz Antônia Fontenelle... Disse sim ao cantor de funk... Jonathan Costa... Uma festa com tapete vermelho... Muito luxo... E olha... Que custou pelo menos... Meio milhão de reais... A Fabiola estava lá... Vamos ver... A noiva segue em direção... Ao altar... Acompanhada pelo filho Samuel... Jonathan Costa... Aguarda emocionado... A festa que uniu Antônia e Jonathan... Aconteceu no Museu de Arte Moderna... Do Rio de Janeiro... Verônica Costa... Mãe do noivo... Foi uma das primeiras... A aparecer no tapete vermelho... É um sentimento respeitoso... Eu acho que isso que vale... O respeito entre os dois... O carinho... É contagiante... Jonathan chegou apressado... Daqui a pouco a gente desce... E fala com todos vocês, tá? A cantora Kelly Key... Amiga de Antônia... E madrinha do casal... Foi acompanhada pelo marido... Tô muito feliz, né? A atriz Camila Rodrigues... Também madrinha... Passou rápido... Alguns convidados se atrasaram... Entre eles... A apresentadora Sabrina Sato... A madrinha foi a última a chegar... Atrasadíssima, gente... Eu tive que ir em São Paulo... Gravei hoje... Aí depois fui na vila... Levar as camisetas da bateria... Aí fui maquiar... Eu mesma que maquiei... De um jeito... É a vida, gente... Fazer o quê? Antônia Fontenelle driblou os fãs... E a imprensa... A noiva não entrou pelo mesmo lugar... Que os convidados... Foi direto para o salão principal... Antônia e Jonathan estão juntos... Há pouco mais de um ano... Um romance relâmpago... Em janeiro, os dois assumiram o namoro... E em fevereiro, Jonathan surpreendeu a atriz... Com o pedido de casamento... Quer casar no hino? Em maio, os dois passaram a morar juntos... Nessa casa na Barra da Tijuca... Tanta demonstração de carinho... Não afastou os comentários maldosos... A diferença de idade é o que mais chama a atenção... Antônia tem 42 anos... E Jonathan, 22... Antônia já foi casada outras três vezes... O primeiro marido foi o ator Fernando Almeida... Com quem teve o filho, Samuel... O segundo casamento foi com um lutador de Vale Tudo... Durou nove anos... Em 2006, ela conheceu o ator e diretor Marcos Paulo... A relação durou sete anos... Depois da morte de Marcos Paulo... Antônia e as três filhas dele... Começaram uma disputa judicial... Por causa da herança... O processo segue até hoje... Em segredo de justiça... Pouco depois... Antônia assumiu o namoro com o jogador do Flamengo... Emerson Sheik... A relação durou só quatro meses... A festa deste sábado... Marca uma nova fase na vida da atriz... Essas imagens foram divulgadas no canal de Antônia na internet... Mostram a chegada dos noivos ao som da cantora Leila Moreno... Antônia entrou de mãos dadas com o filho... Visivelmente nervosa... O vestido do estilista André Lucas Anderi... Não teve o valor divulgado... A atriz optou por um modelo clássico... Véu e Grinalda... A filha de Jonathan, Maite, de três anos... Trouxe as alianças... A festa de casamento abusou do luxo... O casal teria gasto cerca de 500 mil reais... A animação duplicou por conta do MC... Nego do Borel... O noivo cantou seu maior sucesso... Jonathan da nova geração... Enfim, casados... Jonathan e Antônia deram um tempinho na festa... E falaram com a imprensa... Se você acredita no amor... É só você olhar aqui... A idade é de menos... As pessoas estão vivendo uma época muito desacreditadas... E eu sinto tanto por elas... Aqui não tem diferença... Aqui só tem cumplicidade... Por causa da agenda de compromissos dos dois... A Lua de Mel foi adiada para depois do carnaval... Eles devem viajar para as Ilhas Maldivas... Um arquipélago paradisíaco na Ásia... Tava bonita ela, né Fabiola? Tava muito bonita... O Fabiola... Quem cantou foi a Leila Moreno ou Leila Moreno? Sei lá... Leila... A Judite está dando o buquê para o Lombardi... Olha Lombi... Lombardi, mais uma para você agora... Pega esse buquê... Olha Lombi... Ó, Fabiola... Você foi no casamento... Ok? Você já vai contar aqui as novidades... Casamento foi bom... Mas teve uma saia justa... Entre a noiva e a madrasta do noivo... O que aconteceu? Teve, teve... E eu já coloquei essa nota até no meu blog na R7... Coloquei mesmo... Fala aí... Porque eu fui lá para contar que o povo quer saber, não é? Rolou uma saia justa... É o seguinte... A... 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 Verônica Costa, que é a mãe do noivo... A mãe loira do funk... É a mãe do noivo... Teve um... Ela ficou no altar com o Rômulo Costa, o ex-marido dela... Isso... São os pais do Jô... Os pais do noivo... Certo... A nova mulher do Rômulo, que é a madrasta do Jonathan... Ficou brava... Emburrou... E essa daí ó... Ela esperava o que? Ela ficou emburrada... Ficou... Não, não era aquela... Era aquela de prata... Bonitona... Uma morena bonitona... Isso... Uma morena bonitona... Essa é a mãe... Essa é a mãe do Jonathan... A mãe loira do funk... Isso... Agora... Deixa eu contar um detalhe aqui... Que eu não sei se vocês sabiam... A... A nova mulher do... Do Rômulo... Que é a Priscila... Hum... Ela era funcionária da Verônica... Ela vendia batons... Da Verônica... A Verônica tinha uma marca de batons... Na porta de bailes funk... Lá no Rio... E aí... Aí ela foi... Ficou com o marido dela... Um dia tava chovendo... O pai... O pai do Jonathan passou de cá... E falou... Quer carona? É... Bem por aí... Ficou definitiva... A carona... Ficou com ela... A moça ficou com ele... Por isso que elas não se bicam... Mas a Verônica tava na dela na festa... Eu sei porque eu tava lá o tempo inteiro... A outra que ficou de bico... Emburrada... Brigando com o marido... Agora... Que história é essa que você foi... Foi lá... A hora que você chegou pra sentar... De repente a mesa ficou vazia? Ficou... Que foi assim... Eu tava sentada numa outra mesa... Com o Diogo... Que é meu namorado... Aí a Anívia Estelma falou... Senta aqui com a gente... A Anívia Estelma tava com o marido dela... Conheço a Anívia faz tempo... Aí eu falei... Você quer mesmo que eu sente? Tem certeza? Ah, vem aqui... Vem... Aí de repente os outros atores... Estavam na mesa... Não sei se eles foram parar... Vamos ver... Tem vídeo... Quero ver... Sério? Tá te olhando torto aqui na festa, Antônia? Ah, tem gente olhando sim... Por exemplo... A Anívia falou pra você ficar aqui na mesa... A culpa é da Anívia... Eu e a mãe só da... Como é que tava a mesa? Agora a mesa tava lotada... Aí ela sentou... Foi todo mundo embora... E a Manda... A gente olhou essa GMA começando... Olha que estranho! Eu não entendi... Eu não entendi por quê... É o Léo Dias... É o Léo Dias pra esse vídeo... Ele falou... O pessoal tá te olhando torto? É... Ele perguntou... Fabiola... Quem tá te olhando torto aqui? Eu falei... Olha... Acho que tá... Eita, Fabiola... Tem um... Esquema do noivo... Tem mais um... Eles são... São despeitados, tá? Ah... Lombinho... Tudo despeitado... Claro... Olha que lindo... Ó, a Fabiola gravou os noivos dançando também... Coloca aí... Vamos ver... A dancinha do noivo, ó... O Nego do Borel, noivo... E o Romulo Costa, pai do noivo... Olha lá... Teve show do Nego do Borel lá... Ele se jogou pra galera, não? Não... Não se jogou dessa vez... Mas olha pra falar que ele anima, viu? O público... A festa foi animada, né? Foi... Legal... Ô, Fabiola... Olha lá... Chão, chão, chão... Qual? No próximo que tiver casamento, você vai ou não? No próximo que tiver casamento, você vai ou não? No próximo que tiver casamento, você vai ou não? Não... Ai... No próximo casamento, por favor... Ai... Vou, vou, claro... Onde tem fé, tá lá fora... Brincadeira, Antônia... Boa sorte pra vocês... Vamos lá... Cléo Pires resolveu tocar num assunto que ninguém mais falava... É um assunto delicado... A Cléo Pires contou como se sentiu depois dos boatos de que ela teria tido um relacionamento com o próprio padrasto... Foi, inclusive, ó... Capa de revista... Eu acho o seguinte... Olha... Achei muito estranho relembrar disso do nada... Ninguém tá mais falando nisso? Nunca mais... Ninguém tá com esse assunto... Eu acho que a Cléo Pires é meio... Sei lá... Olha aqui, ó... Ela postou uma mensagem de apoio ao lutador de MMA, José Aldo... Que perdeu a luta durante a madrugada aí agora, né? Perdeu a luta em 13 segundos... Isso... No fim de semana... Aí ela relembrou do nada... Esse boato maldoso que surgiu em 98, quando ela tinha 15 anos... De que a mãe dela, Glória Pires, teria pego Cléo na cama com o marido da Glória, né? Que é o padrasto dela, o Orlando Moraes... Ah... Claro... Ela desmentiu a história... A história foi um absurdo, realmente... E aí ela começou a lembrar a história... Aos 15 anos, passei por uma situação que me levou ao fundo do poço... Algum infeliz inventou uma história cruel e nojenta... Não sei o que... E começou a contar a história do nada... Não é estranho ela começar a falar disso... Sendo que não era esse o assunto... Mas deve ser um trauma que ela tá carregando... Ela não conseguiu se livrar do trauma ainda... Dessa acusação, sabe? Foi um boato... Mas é hora de esquecer... Ninguém mais lembra disso... Foi em 98... A gente tá em 2015... Não, mas ó... 17 anos... Quem tá envolvido não esquece não, viu? Mas então... Mas não tem que tocar nosso... Porque aí a gente vem e fala também... Ela queria que a gente lembrasse... Se ela colocou lá... Lombardi põe os óculos... Bruna Marquezine... Ela foi ao shopping e quase passou despercebida pelos fãs... Caçarola! Como é que ela foi ao shopping? Porque dessa vez ela tava de sutiã... Uau... Que é isso? Para comigo... É porque ela nunca usa... Olha lá... Ela foi com vestido... Ela foi simples assim... Sandália rasteirinha... Caçarola! Cabelo desarrumado... Uma... Ela é linda... Para com isso... Uma blusinha normal assim... Uma blusinha... Ai meu amor... Olha lá... Olha lá... Abaixa isso menina... Não é blusa é vestido, né? Falei blusa... Para qualquer lugar, cara... Não fala isso não... Olha lá... Seu número, Lombi? Não... Tem um shortinho por baixo... Tem um shortinho... Um macacãozinho... Uma roupa estranha, né? Tem o que? 19 anos? 19 anos... Pô... Pelo amor de Deus... Eu acho que ela... Sabe o que eu acho? Que ela foi com o brisito se trocar... Ela foi de camisolinha... É... Vai despeitar... Inveja mata, hein? É isso aí ó... Inveja mata... Fabiola... Por falar em gente... Que vai normal... Com qualquer roupa... A Giovanna Antonelli... É verdade que você tem uma foto dela... Desmontada... À vontade... Em casa... Sem maquiagem... Tipo gente como a gente... Desmontadíssima... É... Sem maquiagem... Cadê? Olha ela aí... Olha que diferente... Que fica, hein? É outra pessoa, né? Esse aí quem é? Seu marido? É o marido dela... Marido dela? Esse aí que é seu marido é... Sabe de lá... Bem diferente... É outra pessoa, né? Vamos lá... Giovanna Antonelli... Foto sem maquiagem... Agora... Geraldo Magela... Foi pego de surpresa... Por um cachorro... O pessoal fala que a Fabiola... Não fala do pessoal da Record... Fala mesmo... Dá uma olhada no Magela aí... Que aconteceu com ele... Mostra aí, Fabiola... Essa é a Pandora... Deixa eu convidar ela... Vum... 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 Essa é a Pandora... Vum... 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 Ai, gente... Olha... Eu vou ser obrigada a falar uma coisa... Bem feito... Quem mandou cutucar o cachorro? Mas não enxerga, cara... Ela quis dizer... Vamos sim... Vum... 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 Grande Magela... Provocou... Gente... Seguinte... Deixa eu fazer um convite pra você agora... Você já conhece o projeto Nova Canaan... Que atende crianças em Irecê... Que tá mudando a vida de muitas famílias... Do Semiar e do Baiano... Aquela grande estrutura... Que tem excelência em qualidade de ensino... E no cuidado com a saúde das crianças... Precisa da sua ajuda... Pra continuar distribuindo sorrisos... E agora tá mais fácil doar... Você pode fazer isso pelo telefone... Sem sair de casa... Pra doar 10 reais... Ligue 0500 123 4010... Pra doar 30 reais... Você vai ligar... 0500 123 4030... E pra doar 50 reais... Você vai ligar... 0500 123 4050... Vem pra cá... Fabiola Raipert... Angélica e o marido Luciano Huck... Vão começar a dividir... Mais do que a cama... O que eles vão dividir agora? Como assim? Então... O diretor do programa... Vai ser o mesmo pros dois? É... É porque ela tá em baixa no Ibope, né? Não tá indo bem... E aí... Segundo o site Notícias da TV... Agora... Ela vai... O... O cara que era diretor do... O Elio Vargas... Que era diretor do... O Sano Huck... Agora vai dirigir a Angélica também... Pra dar uma força lá... Porque o negócio tá feio... Eita... Vamos lá... E olha... A Fabiola agora vai mostrar Tommy... Sabe quem é o Tommy Lombardi? Não... Não sei... Tommy... Tommy Gretchen... Quem é o cantor? Ah... Ah... Filho da Gretchen... A Tommy... Isso... A Tommy foi a praia e foi fotografada... Lombardi... Você vai ver agora... Vou ver... Sem camisa, Fabiola? Sem camisa... Olha que eu vou falar que o Tommy tava no casamento lá da Antônia... Tá bem o Tommy... Bora Lombi... Tava de terno... Tá... Meu Deus do céu... Seu número? Não... Eu vi essa foto... Quando era mulher... Porque ela é mulher ainda né... Caramba... Essa mulher era linda... Olha que ficou um homem cara... Seu número? Que número? Você tá louco... Eu gosto de mulher... Pelo amor de Deus... Agora eu lutando aqui... Eu adoro mulher... Eu lutando aqui... Então... Fala com ela... Fala com ela... Ficou bem né... Tá bem né... Vamos lá... Tommy... Amanhã é dia de especial aqui na Record... Um programa maravilhoso... É o especial de fim de ano... Com Zezé de Camargo... E Luciano... É amanhã aqui na Record... Vamos ver... No fim de ano da Record... Quem ama meus filhos... Me ama duas vezes... A trajetória da dupla... Que emociona o país... E com o Zezé de Camargo... Eu tive essa honra assim... Ainda mais pro meu pai gostar assim... Ser fã... Que uma beleza... São histórias que dariam outro filme... Com narração de Sérgio Maroni... Eu sou apaixonado por meus pais... Momentos inéditos... Um caso... Complicado de se... Entender... É o amor... Nesta terça... 10h30 da noite... Tem um nome só também... Zezé de Camargo e Luciano... Especial... Quarto juvante somos nós... Vocês são as notícias principais... Quero seu amor... Legal... O mês de dezembro na Record... Tá recheado de atrações... Olha... Ivete Sangalo... Fez um show aqui em São Paulo... E resolveu fazer uma brincadeira... Muito interessante... As três da manhã... Ela começou a ligar pros amigos... Começou... E aí? É... No meio da madrugada assim... Ligou pra Xuxa... Ei... Pra Preta Gil... Pro Paulo... Gustavo... Ei... Adivinha só quem atendeu... Quem? Anitta... Ela ligou pra Anitta... Três da manhã... Três da manhã... A única que atendeu foi a Anitta... A Anitta tava nos bastidores... Olha lá... A Anitta... Onde você tá Bicha? Oi... Onde você... Você não quer estar... Mãe... Eu to em São Paulo... Eu to em São Paulo... Eu to no rio... Mas beijão... Aguardar a pomodora... Minhado... Arrasa... Minhado... Eita... Que legal... Aí ela vai dançar, Anitta? Essa música tá com tudo, hein? Tá, tá arrasando. Que legal, Ivete Sangalo ligou pra Anitta 3 da manhã e a Anitta tava fazendo o show. E atendeu. Ó, vamos fazer o seguinte, vem pra cá. A Ivete Sangalo ligou pra Anitta. Vamos ligar pra Anitta, liga agora aí pra Anitta, Claudinha, vamos lá. Vamos ver se a Anitta atende a gente. Vamos lá, primeiro toque. Alô? 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 Anitta? Oi, Anitta. Oi. É o Gotino, tudo bem? Oi, tudo bem. Anitta, tô aqui com a Fabiola, com o Lombardi, com a Jiu-Jitsu ao vivo no Balanço Geral. Ai, que perigo, meu Deus do céu. E aí, Larissa? Deixa eu te falar uma coisa, menina. Você não vai acreditar que o Lombi agora... Nossa, pra que que eu fui atender esse telefone, meu Deus? Anitta, deixa eu te falar que o Lombi agora, que antes ele te dava umas detonadas, agora ele tá apaixonado por Bang. Você acredita? Mentira. E ele disse que agora você é o número dele. A gente tá ao vivo, a gente tá ao vivo. Tá ao vivo. Tá aqui, ó. Fala, Carita, aí, Lombi. Eu não posso nem dar um fora em vocês, eu tenho que ficar aturando pro povo não falar mal de mim. Pode dar fora se você quiser. Não, não, não dá, não. Não, Anitta, Anitta, quem tá falando é o Renato Lombardi, ninguém vai dar a falar mal de você, não. A gente tá apaixonado por você e pela sua nova... Nossa, agora você deitou pra mim, então. Olha, deixa eu te falar pra você, eu tenho duas sobrinhas que tiveram no seu show, uma chama Fernanda, a outra chama Laís, elas adoraram o seu show. E essa sua música aí é um sucesso, hein? Vixe, amarelo, hein? Olha, gente, quem te viu, quem te vê, eu não tô acreditando. A gente muda, Anitta, a gente muda, a gente muda, ninguém aqui é o dono da verdade, entendeu? Ó, Anitta, um beijo pra você, sucesso, a sua música é um grande sucesso, você é maravilhosa, parabéns. Olha, eu amei saber que até ele deitou pra mim, amei, gostei, não amei no rádio. Olha só, ele fala... Fabíola, de vez em quando, me dá uma enxochada em mim, mas eu tô adorando que agora tá falando, tá sendo realista, tô amando. Olha só, ele falou que agora você é o número dele. Eita, gente, ele fica babando. Ah, não tô, não tô aberto. Uma pena que eu fechei, fechei o cadeado agora da fábrica, não tô... Enfim, mas olha aqui, eu quero agradecer. Obrigada, eu tava vindo um clipe novo aí que eu quero ver você divulgar mais do programa depois. Com certeza, conta com a gente. Tá, você vai amar. Beijo, Anitta. Um beijo, gente. Grande beijo, obrigada. Beijo, Anitta. Beijo, Emice Larissa, beijo. A Ivete Sangaro ligou duas e meia da manhã, a gente liga duas e meia da tarde. É, melhor, mas tranquilo. Beijo, Anitta é um sucesso, ela é simpática, né? Só que, ó, ela com a sutileza, ela deu um corte no lombar. Ela falou que ela não tá pensando nisso agora, que ela fechou a fábrica pra balanço. Eu também não tô pensando nisso. E ela falou que você deitou pra ela, Lombi. Deitou, deitou. Deitou, era legal. Acho que deitar é bom, hein, cara? Olha, pra você ver o sucesso da Anitta, ainda falando da MC Larissa, uma noiva resolveu fazer uma surpresa aos convidados e dançou com as amigas a coreografia da funkeira Anitta. Dá uma olhada que legal, ó. É. Aí, Fabiola, a gente vai fazer isso no seu casamento ou não? Não. É legal, hein, ó. Ó. Ela ensaiou legal, a noiva. É uma dança sensual, né? Ah, disse que virou febre agora, Fabiola. Tem até em vários casamentos que estão fazendo isso? Tá tendo isso aí agora. Tem mais um vídeo? Virou mesmo. Virou mesmo. Vamos ver. Agora com os padrinhos, hein? Ó a noiva, cara. Olha, ó. Olha. Ah, essa música agora tem que ter em todo casamento, né? E o noivo, então? É o noivo aqui na frente, é? Isso, o noivo tá entregando mesmo. Pizarola. Levo muito mais jeito que você, meu irmão. Ó, os padrinhos estão arrasando ali com a noiva. É o Johnny. Godino, não. Eita, é bom demais dançar a música, Danitta. Ô, Fabiola, vamos seguir aqui com as notícias do mundo dos famosos. Mundinho Pantanoso dos famosos. Ó, eu que ventei pro Mundinho Pantanoso, tem gente copiando por aí, hein? É mesmo? Mundinho Pantanoso, eu que ventei, tá? Mas tudo bem, não tem problema, não. Eu registrei. Nada se cria, tudo se copia. Vamos lá. A Maísa, ex-Caxinhos, está investindo na carreira de cantora, além de atriz, né? Ela lançou um clipe e o Biel, que nunca namorou com ela, participou? Aham, eu adoro a Maizinha, dizem que os dois tem alguma coisinha aí, hein? Tem aí, vamos ver. O clipe é dela ou dele? É dela. Mas só dá ele. Ah, mas é que, né, né? Chama cabelo o clipe. Sabe o que eu gosto da Maizinha? Que ela faz jus à idade dela. Fica, mas é... Ela não fica sensualizando igual umas outras por aí. Mas é Marisa o quê? Marisa o quê? Marisa Caxinhos. Marisa Caxinhos. Não. Mas essa mulher tá... Marisa Chapinha ali, ó. Tá liso o cabelo. Mas é porque agora ela fez Chapinha antes, ela tinha Caxinho. Ué, que Deus. E eles Caxinhos. Ah, tá. Marisa Chapinha, ela vai ficar brada. É a menina Maísa. Ela é lindinha, né? Eu gosto da menina Maísa. E estão dizendo que tem um TNT dela com... Biel. Biel. Achei que era Pedro Biel. Aí, a música do Biel. Essa música eu gosto, ó. Eu não gosto, não. Meu, no carro. Meu filho gosta de ouvir uma rádio agora. Total de rádio Disney. Só toca Biel, Anitta, com essa música Bang. É só música desse tipo aí. Eu sei cantar todas agora. Sabe decor, né? Decor. Mas ele fala que é o filho, mas é ele que ouve. É ele, claro que é ele. Vamos lá, é pingue-pongue, é pingue-pongue, Fabiola. Carolina Ferraz é uma pessoa equilibrada ou não? Mais ou menos. Por quê? Não, na hora de fazer exercício ela é. É? É. Deixa eu ver. Fabiola hoje tá recheada, hein? Vamos lá. Olha. Missão impossível, hein? E quem é que tá segurando ela ali? O maridão dela? É. E é o Johnny. Maravilha, hein? Que beleza, hein? Olha que bela foto. Na idade dela, com dois filhos. Foi um filho recentemente. Ah, é o professor? Desculpa, então. E eu falei, é, desculpa. Ô, Fabiola, ela faz yoga? É, eu não sei o nome. Não, não, não. O nome disso aí é... Peraí, vamos lá. Progressive Football Class. Turazes. Yoga. Tá bom. Ô, Fabiola, legal. Tem gente que faz yoga e depois não cumprimenta o porteiro, né? Fica lá, hum, pai, né? Depois não olha na cara de ninguém. Ô, Fabiola, um monte. Não, tá cheio de gente que é assim. Fabiola, você tá sabendo de uma história envolvendo um galã e um travesti? Que história é? Meu Deus, Fabiola. Ah, eu tô. Vou contar. Eu vou ler como que tá no meu blog lá no R7. Um belo ator está de namorico com uma loira de parar o trânsito. Ele ainda não assumiu publicamente, mas segundo pessoas próximas, está bem empolgado com a relação. A loira confidenciou aos mais chegados que pensa na possibilidade de um dia fazer cirurgia de mudança de sexo. No entanto, de acordo com o travesti, o ator não se incomoda com isso, não. Ele ainda não fez cirurgia e o ator não tá nem aí. O importante é ser feliz. Deixa ele sair com quem ele quiser. É um ator famoso que se chamava de sair com mulher, agora tá saindo com o travesti e parece que tá apaixonadinho. É, recentemente o Bonitão foi visto com uma atriz desaplaudida, mas saiu correndo, pois a moça queria compromisso e ele não. Tá no seu blog? Tá no meu blog, né? Quem é o... Entra no blog, r7.com barra Fabiola. Fabiola, a preta Gil achou que ia morrer. Como é que foi isso? É, e ainda ela foi e divulgou esse susto. Ela teve uma turbulência no avião. Aí ela falou... Tem vídeo aí? Porque ela fez o Snapchat, né? Tô bem cansada. Ontem eu peguei um voo com uma turbulência surreal. Juro que eu achei que a gente ia morrer. Foi punk. Nossa, ela não tá nem abrindo a boca pra falar assim. Eu não sei se a turbulência fechou a boca dela. Eu não tô entendendo. Ela gosta de divulgar tudo, né? Ela divulga café da manhã, dormindo, comendo, tomando banho. Eu só lembro de uma cena igual essa aí daquele Nivaldenio no hospital, mas ele tava internado no hospital naquele dia, né? Mas era Nivaldo, não era Nivaldo. Graças a Deus não deu nada, né? Não, não deu nada. Preta! Ela tem que exibir até o pânico dela, né? Agora a Fabiola foi bacana. Ela falou, olha, eu não quero o mal de ninguém. Não, claro que não. Ela, a Fabiola aqui até falou, graças a Deus não aconteceu nada. Mas que ela é exibida, ela é. Vamos lá. Xoelma conseguiu entrar em casa mesmo com a proibição do Chimbinha. Ela deu um jeito e entrou na casa em Alphaville. Ela não pulou o muro. Ela não arrombou o portão. Ela entrou dentro do carro de um vizinho e conseguiu ir lá pra dentro. É mesmo? Do condomínio. Porque o Chimbinha tinha dado uma proibição na porta pra não entrar. Foi no porta-mala do carro do vizinho? Tipo, escondida. Não, ela se escondeu, não. Não foi no porta-mala. Ela entrou lá e escondeu. Na caçamba de uma pampa. E olha, é o seguinte, viu? Não são todos os moradores lá desse condomínio que vão com a cara dela e do Chimbica. Porque quando eles moravam lá, quando eram casados, eles protagonizavam altas brigas e incomandavam a vizinha. Quer dizer que ela deu um chapéu no Chimbinha e entrou na casa? Deu um chapéu. Depois postou aquela foto na piscina lá com a família. Até o cachorro pulou na... Com a família, não. Com a filha, com os amigos e o cachorro. E até o cachorro pulou na piscina. Até o cachorro. Olha lá. Ela só sai de lá com o oficial de justiça só. Esse cachorro é da Natália. Vamos lá. Esse cachorro vai levar pro Geraldo Magela domesticar o cachorro. Gostei do cachorro. Fabiola, quem é o famoso que estaria disfarçando uma crise no casamento pra manter os contratos publicitários? Então, ele e a mulher já não falam mais a mesma língua, não é de hoje. Recentemente aí vazou uma informação de que ele estaria alugando um apartamento pra alugar e ficar um tempo sozinho lá no Rio. Quem é o cantor? Saindo de casa. Tem um lugar pra ele, um cantinho pra ele. E agora eles estão aparecidos juntinhos, fazendo comercial na televisão, como se fosse um casal super unido em perfeita harmonia. Mas quem convive com eles diz que eles estão camuflando essa crise aí pra não perder o contrato publicitário. Porque além de ser um contrato publicitário com um bom dinheiro, tem que pagar a multa se você se separa antes de terminar o contrato. Quem é o famoso? É o Tiago Lacerda e a Vanessa Lóis. Tiago Lacerda? Parece que não tá legal o casamento dele, então? Não, infelizmente não tá, não. Tem um monte de famoso que faz isso, viu, que mantém as aparelhas e faz o contrato. Tá cheio. É. Ele é galã, né? Ele é galã. Mas infelizmente não tá indo muito bem o casamento dele, não. Vamos lá. Fabiola Raipert, você é 10. Você pode acessar o blog da Fabiola, r7.com barra Fabiola. Ela é nota 10. Lombardi, você é 8, tá bom, Lombardi? Você é 8. Lombardi. Tá bom, você é 10, vai. Não, obrigada. Judite, você também é 10. E você também é 10. Obrigado, gente. Vem aí, prova de amor, todo esse conteúdo lá no R7 Play. Olha, amanhã a gente volta meio dia. Espero que você tenha gostado do programa de hoje. Ô, Lombardi, não bagunça. A gente segue aqui no R7, tá bom? Beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Vem cá. Peraí, aqui.